Nossa, a gente daqui, né, visa mostrar pro cadete como é que vai ser a vida no futuro pra ele. Uma vez que eles estão se formando no final do ano, e eles não tem muita ideia de como é que vai ser a coisa, como é que as coisas vão acontecer daqui pra frente na carreira deles. Para os jovens cadetes, ainda em formação, a presença dos aviões é motivo para fotos e sonhos cada vez mais altos. Nunca voei nesse avião, certo? Só, pô, sei lá, acho que major pra cima, mas... Dá vontade. Muito, bastante. Mas quem sabe daqui a 10 ou 9 anos, se eu conseguir ser um piloto de caça, vou pilotar sim. O cadete Joelson Rodrigues Carvalho está pronto para decolar num avião AMX de fabricação Ítalo-Brasileira, que executa missões de reconhecimento e ataque à velocidade do som. E aí, como é que foi? É muito diferente, bastante diferente do que a gente está acostumado com aqui na academia, né, turbo-hélice. É realmente uma sensação incrível. Agora é a vez do cadete Pedro Cavalcante pilotar um avião supersônico, o Mirage, de fabricação francesa. E a adrenalina, deu muito medo, não? Não, não, eu acho que a emoção é tanta que tanta coisa acontecendo rápido que não dá tempo de sentir medo. Mais imagens, cinegrafista. e aí e